E aí RF3, quem tá é os menor neurose, os pecinha do mal, os terror das quatro faixas Os que tá parando as rodovias, e só se liga Se tiver com entrega é canto de lombada, se não tiver nada nóis vara no meio Calcado sempre fica puto, ao ver o foguete dormindo no peito Bololo no alto já vi de quadro, tira uma mão que eles ficam pousados Critica enquanto nós pratica, de longe cobiça nosso grau de lado É sexta-feira os vizinhos infartam, pras vagabunda vai tapa na cara Trampamos de segunda a quinta, vamos desfrutar de edição limitada Passamos no 5, no 7, no 13, tô exclusivo os meninos do mal Na favela tá tendo mais nave, do que o pátio da federal Nós trouxe Teneres, XR e Twister, trouxe Ducati, Hornet e Bandit Nem o Batman passou batido, foguete não sai mais no próximo filme Conradriador só pra ser enganado, com a esperança de achar amanhã Te apresento ódio de São Paulo, derrou do Carci e tem da Iturã Agora seguro, confesso que estouro, paga franquia e eles vêm te dar outro Mas só tem um problema, chegou terça-feira, nós toma de novo Põe rastreador só pra ser enganado, com a esperança de achar amanhã Te apresento ódio de São Paulo, derrou do Carci e tem da Iturã Agora seguro, confesso que estouro, paga franquia e eles vêm te dar outro Mas só tem um problema, chegou sexta-feira, nós toma de novo Mas só tem um problema, chegou sexta-feira, nós vai tá lá, fio Reduziu no radar, nós vai tá presente É os predadores do asfalto, esses é nóis E só se liga IBMW, sonho de criança na adolescência Eu já conquistei, sem numeração Até mesmo sem placa, vai mais do que os boy parceiro Eu for gay, desde menor já trechava tudão Alta cilindrada, daqui faz canção Tromba, mas VT, foi só cortadão É ron, tom, 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 tom É ron, tom, 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 tom É ron, tom, 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 tom Cabelo cortado, esquece o capacete Lugando a VT, sentindo o bailão Natal tá chegando, nós trecha tudão Respeitar o Trump, é os mandraki em ação Sistema falhou, mas nóis não falhou não Desce dessa porra, olhando pro chão Chama consequência das ações do governo As mais potentes, nós subam de busca Aqui na quebrada, só o apetitoso Menino é ruim, o radar ajuda Estado falhou, a rua educou Sistema oprime, o crime recutou E os menores de 13, o que a fez e roubou Agora desliga, até rastreador Se a vida é um jogo, não dá pra pausar Tô levando a minha, tipo GTA Roubando tudão, que no trecho tomba Veta esses estrelas, nóis não vai parar Se a vida é um jogo, não dá pra pausar Tô levando a minha, tipo GTA Roubando tudão, que no trecho tromba Veta esses estrelas, nóis não vai parar É rom, tom, 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 tom É rom, tom, 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 tom Cabelo cortado, esquece capacete É fuga na VT, sentido, bailão É rom, tom, 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 tom É rom, tom, 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 tom Cabelo cortado, esquece capacete É fuga na VT, sentido, fuga na VT E pra todos os menor privado Todo mundo que se encontrou no desacerto Em busca das buchudas E só se liga Quebra, quebra, cadeado Quebra, quebra, cadeado Já tirei uma sanção E de novo tô internado Condenado num assalto Agora vou tirar um bolão Já dado quebra na SEM Nunca fui na prestação Fica três dias na CAI Opressão, mas se meu braz O bonde vai cantar mais tarde Turiaço ou Topaz O sistema nos oprime Mas claro, não nos abala Nós tem mente de coringa Com a calma dos metralha Se a fudoca tá com os funsos Nós chegou com a solução Vira a casa, quebra tudo Taca fogo no colchão Invade a coordenação E amarra o coordenador Que é dia dos oprimidos Castiga os opressor A nove pegando fogo A Topaz virou junto Raposo e Vila Maria Os menor tá quebrando tudo Datena diz que é tentado Que o certo era o choque entrar Funcionário virou passar Em cima da Juquia Os menor mandou jogar Veio pedra e chutou Funcionário não tem asas Lá embaixo se arrebentou Que os menor é frio igual bicho Passou em destaque no 13 Não mostrou que uns dias antes O funsa deu na cara dele Coração que tinha amor De ódio só transbordar Pro motor também é falir Só Deus pode me julgar Antes preso do que morto Lá em cima Deus tá vendo O inimigo um arma, um laço Jesus é com livramento O propósito de vida Para todos aliados E toda sudoca canta Pode quebrar, pode quebrar Quebrar, quebrar, cadeado Quebrar, quebrar, cadeado Já tirei uma sanção E de novo tô internado E a IRF3 É o íquio da capital É os menor neurose Acredita parceiro o que acontece Liberdade a todos os parceiros Que só encontra privado E só se liga Com vocês IRF3 Fé que é só pra retificar, tá?